Listas, vamos trazer uma cena que aconteceu ontem no Senado, não sei se vocês já viram ou não, mas isso também está dando o que falar, porque foi um choro, um choro do senador Rogério Marinho ontem, durante uma sessão no Senado, eles convocaram uma sessão para falar sobre a situação dos presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro, e aí durante a sessão, eles inclusive aproveitaram essa sessão para falar muito mal do Barroso e dessa fala do Barroso, mas num determinado momento, Rogério Marinho não aguentou e foi as lágrimas, isso tem sido um assunto, vamos assistir um trechinho disso? Cuidado para não se emocionar aí, Josias, pega um lenço. Obrigado pelas palavras generosas que a excelência profere nesse momento. Eu até... Peço desculpas. Porque não é fácil ouvir, que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra. Que nos cobra atitude, mas também nos cobra a inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem. Uma estratégia deliberada e desumanizar aqueles que pensam diferente. Tá aí, esse é um trecho. Matheus, como é que você entende aí esse choro dele em relação à situação dos presos pelos atos? E ele também englobou aí todos os ataques que os bolsonaristas enfrentam neste momento. Pois é, os brutos também choram, né? Assim, é uma... Eu acho curioso essa... Como esse grupo político, eles transitam ali entre uma hora embrochável, imorrível, fortão, e tem que fazer as flexões no chão para mostrar que... E isso alterna com as lágrimas do Bolsonaro também, quando ele, em público... Parece que ele segura, mas ao mesmo tempo parece aquela lágrima de crocodilo. Enfim, tem uma... A gente entra aqui num campo da interpretação, assim, do que é sinceridade ali, o que é a lágrima de crocodilo, né? Assim, esse vídeo ali, ele chegou para mim já como memes ali no Twitter, né? As pessoas colocando aquela musiquinha triste do Chaves, quando ele vê todo mundo indo para Acapulco e ele fica sozinho ali na vila. E aí, essa música vai cobrindo ali a imagem do senador chorando. Enfim, mas é curioso, assim, essa transição ali entre essa brutalidade que eles representam, uma incapacidade de demonstrar empatia, porque é isso que eles estão criticando, né? Olha, a gente precisa entender, é muito difícil para a gente pensar diferente. Eles falam assim quando falam de pessoas que pensam diferente? Quer dizer, a gente pensa na crueldade da forma como eles se referem a grupos sociais, né? Lembrando que o ex-presidente, ele falava que era preciso metralhar, petralhada e tudo mais. Quer dizer, essa empatia a gente não vê quando eles falam, quando eles se referem às diferenças, né? Aos grupos diferentes, né? E, de repente, a coisa muda, né? De repente, quando você tem um cerco ali a um movimento que foi golpista, que foi criminoso, que teve uma invasão e tudo mais, a coisa muda, né? Então, essa fantasia ali dos políticos imorríveis, embroxáveis, aí a coisa se transforma. E as pessoas têm que pensar no outro, têm que pensar naquela situação daquele coitado que foi preso e tudo mais. É um discurso que, pelo menos, é novo, né? Porque é a primeira vez que eu vejo alguém do grupo do Bolsonaro demonstrar algum tipo de empatia para os presos, né? Lembrando que é um grupo que acende com o discurso de que bandido bom é bandido morto, né? Então, assim, é uma contradição ali que beira ali a hipocrisia.